O evento importante realizado na Câmara Municipal de Blumenau deu início à campanha do Maio Amarelo. O lançamento do movimento ocorre no próximo dia 2 lá na Prefeitura. Mas é bom, presidente, esse pontapé inicial para que se trabalhe essa campanha com conscientização e prevenção? Sem dúvida nenhuma, Minocir. A Câmara de Vereadores é parceira e através da Escola do Legislativo tem abraçado essa campanha do Maio Amarelo. Hoje, com o lançamento aqui na Câmara de Vereadores, a presença da imprensa que vai nos ajudar a divulgar todas essas ações que estão extremamente importantes. Nós precisamos cada vez mais conscientizar as pessoas com relação ao trânsito. E aí não é só o motorista, o pedestre também tem que ter consciência do seu lugar dentro do trânsito da cidade. Nós queremos com isso, obviamente, diminuir o número de vítimas dos acidentes de trânsito. Hoje nós temos um número bastante significativo de pessoas que perdem a vida. Não só nas ruas de Blumenau, mas também aqui nas rodovias que cortam o estado, particularmente aqui na nossa região, na BR-470, que semanalmente acaba aceifando a vida de alguém. E nós precisamos fazer com que cada vez mais as pessoas tenham consciência de que elas são, sim, responsáveis pelo trânsito, não só pela fluidez, obviamente, mas também pelos riscos que envolvem você conduzir um veículo em alta velocidade, uma motocicleta que não respeita a sinalização de trânsito e o próprio pedestre, que muitas vezes não atravessa na faixa e que acaba se expondo a possibilidade de ser vítima de um acidente de trânsito, o que tem tornado, inclusive, os custos para o município, para o estado, para o país, extremamente elevados. Hoje é um problema de saúde pública, os acidentes de trânsito são um problema de saúde pública. Minosso, se nós formos agora na UTI dos nossos hospitais aqui, uma boa parte dos leitos está ocupado por pacientes jovens, pacientes vítimas de acidentes de trânsito, que muitas vezes vão carregar uma sequela para o resto da vida. Muito obrigado ao presidente do Legislativo Blumenauense, vereador Marcelo Lanzarim, que assim animou o processo já do lançamento da campanha do Maio Amarelo, evento este que Blumenau também abraça. Vilmar Minosso, para o TVL Informa.